Fala aí gladiadores, olha o sinal aí que está chegando o momento de criação, os canários estão brigando, chegou a fêmea do outro, o macho é o pardo e o outro macho é o amarelo, e a fêmea dele é amarela, está lá do lado do amarelo, aquela lá é a fêmea dele, e ele está ali, eu vou para lá ou não vou? Olha o amarelo vem atrás dele, já se pegaram bonito aqui, isso aí é sinal galera, temporada chegando aí, temporada chegando, olha aí, o amarelo vai testar e ainda vai dando os cantos galera, que massa, olha aí, olha aí a fêmea foi embora, o pardão disparou, olha o amarelinho cantando, ele não vai lá na gaiola de surpresa, a surpresa está lá galera, bem pertinho do ninho dele, olha lá a fêmea, A fêmea dele está indo lá na gaiola de surpresa, se ela subir na gaiola, ele vai lá para brigar com a surpresa, vocês conseguem ver lá galera, longe lá, olha lá, lá vai, aquela era outra fêmea, a fêmea dele foi lá, foi lá correr com aquela fêmea lá, e correu com a fêmea, agora se a fêmea dele for na gaiola de surpresa, ele vai, olha lá, Eles não vão galera, é bem difícil Quando a fêmea está chocando, ou está com o filhote, ele vai na gaiola, porque a hora que ela entra no ninho, ele vai tentar espantar o canário da gaiola, mas está aí ó, espera mais um pouco aí para não finalizar o vídeo Enquanto isso galera, se inscreve aí no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação, para estar recebendo nossos vídeos aí, beleza? Olha lá Essa fêmea galera, é uma fêmea que provavelmente alguém soltou, ou ela escapou de alguém, tá? Ela ficava direta, aí ela entrou aí no criatório algumas vezes, eu acabei, para tirar ela, eu não conseguia tirar, eu peguei ela e marquei ela né Eu boto uma anilhazinha de plástico, identificação, identificação dos filhotes né, e eu coloquei uma nela, que eu coloco nas fêmeas né, e coloquei nela e ela faz ninho ali galera ó Já faz, acho que dois anos que ela está fazendo ninho aí, eu acho que é um ano já, um ano já, ó, lá vem ela de novo aqui ó E é assim galera ó Aqui é bem de boa, porque eles não vão na gaiola não, beleza? Aí lá vem, eles vêm aqui pertinho de mim galera, são bem mansinhos tá, são bem mansinhos mesmo Ó, se eu jogar ração aqui ó, do meu lado, eles vêm aqui comer tá, ó, ela vindo ó Ó, eles estão aqui na minha frente galera ó, três passos tá Olha aí Vem vindo ó, procurando que eu jogo comida aí no chão né Olha a patinha dela direita ali, tá marcadinho que é ela Teve uma fêmea minha anilhada que fugiu, nunca mais achei galera Nunca mais Nunca mais Era boideira, que é meu 100% Aí ela vem vindo ó, puxando o matinho ó, tá catando o mato galera, olha que coisa linda Ela tá pegando o mato Deixa eu conseguir aumentar a luz aqui ó, ó Olha aí Ela tá pegando o matinho no bico ó, pra levar pro ninho galera, olha que legal Olha aí galera, ó, vieram brigar aqui na frente, olha só que loucura Olha aí, olha aí Olha que massa Galera, eu tô, dois, tava dois, dois passos dos canários aqui tá Dois passos, olha que bacana Vocês tinham que ver ele se pegando mesmo ó, agora o casal que tava aqui saiu Ó E a fêmea dando uma correta, olha ali galera, a fêmea, ela é mais amarela que o macho tá E esse pardão canta muito tá Muito ó, já começou a cantar ó Esse pardão canta muito Ó, ela tá pegando material também ó Ó, e o macho veio atrás dele ó Ó o pardão agora, tomou coragem Olha aí Olha lá a fêmea pedindo gala galera, ó Pediu uma gala agora falsa Lá atrás do carro Que bacana galera, olha o início de temporada aí ó Essa aí é a abertura oficial aí de temporada porque Ó, a fêmea ali, aquela fêmea parda lá Tava pegando material, agora essa aqui tá catando mato sisal também ó Matinho também ó E o ninho galera ó O ninho do casal do macho amarelo é lá Ali no palanque ali né, no balanço E desse pardão aqui É do, embaixo da minha janela ali galera, uma loucura Mas era outro canário que tava com essa fêmea aí Que provavelmente o pardo correu com o amarelo ou Ou foi pego ou algum bicho comeu Que aqui tem os gatos aqui que são violentos Ó o pardão aqui cantando ó Era um vídeo curtinho ali já, ficou cinco minutos já Ó o pardinho cantando Como que a filmagem não fica tão boa, tão nítida né galera Mas é isso aí ó E o manejo que a gente faz na gaiola né A fêmea vai e o macho vai atrás, olha ali Ó Ó lá vem outro, olha lá Se a fêmea do pardão vem ele ataca Se a fêmea do amarelo vem ele se embola E aí galera, não sei se vocês estão conseguindo ver bem Agora vou tirar um pouco de luz aqui Vou colocar mais Não tem muito Tá É a luz do sol acaba atrapalhando muito Minha câmera não fica tão boa Mas tá aí galera Se inscreve no canal, deixa o seu like Ativa o sininho de notificação Pra tá recebendo os nossos vídeos Ó o amarelo vem atrás dele Ó Ó Aí galera E a fêmea veio defender galera A fêmea veio brigar junto Olha aí A fêmea vem vindo A fêmea correndo com o amarelo Olha lá Aquela lá é a fêmea E o macho agora foi pro meio A fêmea indo atrás do amarelo Olha ali vai Fêmea veio defender o canário galera Olha só Que massa Dando força pro canário Que loucura Que massa Galera E não é em nenhum outro lugar não Galera Esse aqui é no meu quintal mesmo Tá Esse aqui é no meu quintal Surpresinha tá lá Olha lá Tá lá do lado do ninho Do casalzinho lá Tá bem doido lá É isso aí galera O vídeo já tá ficando grande Fique com Deus Forte abraço Valeu Falou Foi E aqui tá o Tá o O coringa E a tempestade Que eles ficam loucos né Que eles ficam loucos né Que eles ficam loucos né Obrigado.